Olá Porto de Galinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder ou reagir aqui a alguns comentários que você deixou aqui nos vídeos do nosso canal. Então saiba que esses comentários são muito importantes, tanto para ajudar a gente a criar os conteúdos aqui do canal, como para tirar as dúvidas, não só a sua, mas talvez de alguém que tenha a mesma dúvida que você. Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius, você está no canal Olá Porto de Galinhas, aqui eu dou dicas para você que está com a sua viagem marcada para cá, ou para você que pretende visitar o nosso paraíso. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para continuar recebendo os vídeos aqui do Olá Porto de Galinhas. Se você quer receber informações sobre os passeios aqui de Porto de Galinhas, quer que eu te ajude a montar um roteiro e a programar a sua viagem para Porto de Galinhas, clica no primeiro link da descrição desse vídeo, que você vai falar no WhatsApp comigo, e eu mesmo vou poder ajudar você a programar a sua viagem aqui para Porto de Galinhas. Sem mais delongas pessoal, roda a vinheta e bora para o vídeo! É isso aí, vamos aí dar início às respostas ou reações aos comentários e perguntas que a galera deixou aqui nos vídeos do Olá Porto de Galinhas. Antes de mais nada, quero agradecer a você que deixou seu comentário aqui. Lembrando que esses comentários são muito importantes. As suas dúvidas ou simplesmente as suas opiniões sobre Porto de Galinhas são muito importantes para o canal e também para quem vem para cá nos próximos dias, nos próximos meses, agora no ano de 2024, ou está programando aí a sua viagem para 2025. Então, se você tem alguma dúvida ou se você quer comentar alguma coisa sobre Porto de Galinhas, não perca seu tempo não, deixe seu comentário aqui embaixo, você vai ajudar muito o nosso canal e pode ajudar também outras pessoas aí que têm a mesma dúvida que você. Vamos lá, vamos dar início aqui. E a primeira mensagem aqui dos comentários foi um comentário em cima de um vídeo que eu fiz sobre o caminho de Porto de Galinhas até Muro Alto. Ele fez o seguinte comentário, Tentei ir no mês de fevereiro de 2024, achei a via horrível, cheia de buracos, poças e muita lama. Nunca tinha visto um local tão mal sinalizado, achei o estacionamento um absurdo e acabei desistindo de conhecer. Poxa, que pena, hein, Martins? Nosso amigo aqui disse que acabou desistindo de conhecer Muro Alto por conta das condições da via e também dos preços dos estacionamentos. E o que acontece? Muro Alto está tendo um empreendimento imobiliário muito grande, que está tomando aí boa parte dos terrenos ali em Muro Alto. E por esse motivo, o trânsito de caminhões ali naquela região fica muito intenso. Então, por mais que a via tenha aquele calçamento que parece um paralepípedo, não é o suficiente para impedir os buracos e as lamas, principalmente na época de chuvas. Por quê? Porque os caminhões acabam passando ali várias vezes ao dia e acabam formando esses buracos. Então, infelizmente, esse comentário aqui do nosso amigo é verdadeiro. E, se não bastasse isso, o preço do estacionamento na região ali de Muro Alto não é nada barato. Gira em torno ali de R$30 a R$50 aí, na baixa ou na alta temporada. Então, esse realmente é um problema de Muro Alto. A minha sugestão aqui é para que você faça o passeio de bug até Muro Alto. O passeio de bug, o bugueiro vai te levar até lá, não vai cobrar estacionamento, não vai ter nada disso. E você vai conhecer aí essa praia tão famosa aqui da região de Porto de Galinhas, que é a praia de Muro Alto. É uma praia com 3 quilômetros de extensão, que é protegida por um paredão de pedras, que tem também 3 quilômetros de extensão. Então, forma-se ali uma enorme piscina natural. Dizem que é a maior da América Latina. Então, vale muito a pena você conhecer essa praia, porque essa praia realmente tem aí uma paisagem deslumbrante. É um local muito diferenciado por conta dessa formação rochosa. Então, vale muito a pena você conhecer. Mais uma dica que eu te dou. Faça o passeio de bugue que você vai conhecer Muro Alto, assim como outras praias aqui da região. Beleza? O segundo comentário aqui, ó, da Rua Bandeira, é também em cima desse mesmo vídeo de Muro Alto. E ela faz a seguinte pergunta. É possível pegar Uber de Muro Alto até o centro de Porto de Galinhas? Olha, é possível sim, tá? Muro Alto tem sinal de internet, tem sinal de celular. Então, com certeza você consegue ativar o aplicativo. O difícil vai ser algum motorista aceitar essa corrida, não estando lá em Muro Alto. Aceitando essa corrida de fora. Caso não tenha motoristas de aplicativos ali na região de Muro Alto, vai ser muito difícil o motorista querer sair, sei lá, de Porto de Galinhas ou das intermediações ali, pra ir buscar você dentro da praia de Muro Alto, tá? Por conta dessas condições aqui que a gente falou no comentário anterior. As condições das vias, geralmente esses motoristas já conhecem, já sabem como está. Então aí é um pouco difícil da galera aceitar a corrida ali na praia de Muro Alto. A terceira pergunta é em cima aí de um vídeo que eu fiz sobre o mês de agosto de 2023. É um vídeo do ano passado, mas é em cima do mês de agosto. E a Daiane Gonçalves pergunta o seguinte. Olá, como está a previsão para o início de agosto desse ano de 2024? Então vamos lá. Se for sobre a previsão do tempo, não tem como eu afirmar nada aqui, né? A previsão do tempo não dá pra garantir nada que venha dessa fonte quando se desrespeita a previsão do tempo. Mas o que eu posso falar pra vocês? O mês de agosto, ele não é o mês mais chuvoso aqui em Porto de Galinhas. Mas nesse mês, as maiores chuvas provavelmente já passaram. Isso não quer dizer que não vai chover. Por quê? Porque aqui em Porto de Galinhas chove o ano todo. O ano todo chove em Porto de Galinhas. O que vai acontecer em agosto aqui vai ter um pouco mais de vento. Agosto aqui é o mês que venta um pouquinho mais aqui em Porto de Galinhas. Então, pode aí acontecer pancadas de chuva com muito ou pouco vento. Então não dá pra eu afirmar pra você que vai chover ou não, ou garantir qualquer coisa aqui sobre a previsão do tempo. Mas dá pra eu te falar mais ou menos como que fica. Os meses que mais chovem aqui em Porto de Galinhas é maio e junho. Julho chove bastante também, mas as chuvas já vão diminuindo. Nesses quatro anos que eu estou aqui, com certeza os meses mais chuvosos foram maio e junho. Beleza? A próxima pergunta aqui é do Diego. Ele faz um questionamento aqui em cima de um vídeo que eu fiz sobre a ilha de Santa Leixo. E o comentário dele é o seguinte. Vídeo muito legal. Faltou só preços. Quanto tempo de translado da lancha e quanto tempo dura o passeio? Então vamos lá. Primeira coisa, quando eu não cito os preços dos passeios, porque eu já fiz vídeos aqui específicos sobre os preços dos passeios. Tanto na baixa como na alta temporada. Em breve nós teremos mais vídeos sobre esse assunto. Porque é um assunto que interessa bastante você que está programando aí a sua viagem, né? Mas vamos lá. Na maioria dos vídeos, principalmente quando eu faço um vídeo sobre passeios, eu opto por não falar os preços. Pra não acabar aí confundindo vocês de certa forma. Por quê? Porque provavelmente eu posso estar fazendo esse vídeo na baixa temporada, pagando um valor mais em conta. E se eu falar o preço que eu paguei nesse passeio, provavelmente você que vem aqui em janeiro ou em dezembro, que vai pegar um preço um pouco mais elevado, vai aí questionar o porquê que os preços não estão da mesma forma que vocês viram nos vídeos. Então às vezes eu evito mesmo falar do preço que eu paguei em determinados passeios. O tempo de translado e o tempo que dura o passeio também é muito relativo. Por quê? Existem passeios aqui que vão ser feitos de acordo com a tábua das marés. Um exemplo disso é o passeio de Maragogi. Quando a maré está baixa em torno das oito horas da manhã, nove horas da manhã, esse passeio acaba saindo aqui de Porto de Galinhas em torno das quatro horas da manhã. Então o passeio acaba ficando mais longo. Por quê? Vocês vão estar voltando para Porto de Galinhas sempre em torno das dezessete horas. Então não dá para eu afirmar também aqui quanto tempo vai durar esse passeio. Mas o que eu posso garantir para você é que esses passeios, Ilha de Santo Aleixo, Praia dos Carneiros, Maragogi, Praia de Caletas, esses passeios que vão para outras praias aqui fora do município de Pujuca, fora da intermediação de Porto de Galinhas, esses passeios duram o dia inteiro. Então a gente pode considerar aí que no mínimo vai ser das oito da manhã até as dezessete horas você vai estar em passeio. Isso aí creio que já é o suficiente para você programar aí seus passeios e saber como é que funciona. Próximo comentário aqui da Samia Carvalho. E ela fez um comentário sobre o mês de julho, sobre um vídeo que eu fiz falando aí do clima, das previsões aqui sobre o mês de julho. Vou para Porto de Galinhas agora em julho, se Deus quiser. Gostaria de ver onde comprar biquíni e maiôs no domingo quando chegar aí. E eu indico aqui sempre uma loja que fica atrás do nosso sorvete na chapa lá na Galeria do Calçadão. Para quem acompanha os nossos vídeos aí sabe que nós temos uma sorveteria, nós fazemos sorvete na chapa dentro de uma galeria que se chama Galeria do Calçadão. É a galeria que tem uns guarda-chuvinhas no corredor, tem um corredor largo. Bem atrás do nosso sorvete na chapa, nós temos ali a loja que se chama Suel de Porto. É a loja que eu indico aí para vocês, mulheres que queiram comprar biquínis, que queiram comprar maiôs ou até mesmo para os maridos aí que caso que vocês queiram comprar sungas, né? Ou bermudas, roupa de banho em geral. Essa loja, eles têm algumas peças que são fabricação própria. Então você vai encontrar preços aí bem em conta. E outras peças também que eles trazem aí que são coisas muito interessantes lá para você que quer montar seu biquíni, para você que quer comprar aí uma roupa de banho. Se você quiser pesquisar aí também, Suel de Porto, nas redes sociais, provavelmente você vai encontrar. Já o próximo comentário aqui é da Erika. E ela fez esse comentário em cima de um vídeo que eu fiz num passeio em Maragogi. E ela pergunta o seguinte. O valor do passeio já está incluso, o passeio de catamarã? Então para você que entra em contato comigo, querendo aí contratar passeio para Praia dos Carneiros ou para Maragogi, saiba que você tem três opções de passeios. Fazer o passeio de catamarã. Você tem também a opção de fazer esse passeio em uma lancha. Os preços vão variando aí. O de catamarã é um pouco mais barato. Os passeios de lancha é um pouquinho mais caro. Vai para as piscinas naturais. Vai também para o caminho de Moisés e depois leva vocês de volta para o restaurante. E se você não quiser fazer passeio nem de catamarã nem de lancha, você tem a opção de ficar somente na praia. Que é aí a praia de Barra Grande em Maragogi. Na Praia dos Carneiros você também vai ter essas três opções. Fazer o passeio de catamarã. Fazer o passeio de lancha. Ou ficar no Bora Bora, que é o receptivo lá na Praia dos Carneiros. E a próxima pergunta aqui, do Matheus Dourado, ele pergunta o seguinte. A feirinha à noite acontece aí no Calçadão ou em outro lugar? A feira de artesanato aqui de Ponte de Galinhas, ela não fica exatamente no Calçadão. O que você vai ter no Calçadão? Você vai ter lojas, restaurantes e alguns ambulantes. Vai ter ali uma galera que faz trancinha no cabelo. Tem outro pessoal, artistas de rua que cantam. Tem artistas que cantam louvor. Tem artistas que cantam músicas de MPB. Tem ali outros artistas que ficam fazendo outras atrações ali em Ponte de Galinhas. Mas pra você ir na feirinha de artesanato, você tem que ir até um ponto ali, que é onde tem um portal de Porto de Galinhas. Tem um portal assim, enorme, escrito Porto de Galinhas em cima. E você vai entrar na rua Beijupirá. A feira de artesanato fica na rua Beijupirá. E nessa rua ela é fechada pros carros entrarem, então você não vai ter tráfego de veículos. E ali vai ter a feira de artesanato e também os caixas eletrônicos do banco 24 horas. Então é uma rua muito importante pra você que está em Porto de Galinhas. Tem saído também pra galeria do Calçadão, onde a gente tem o sorvete na chapa. E tem aí várias galerias e lojas também. Então é uma rua muito bacana pra você visitar. E este foi o vídeo aí respondendo as perguntas que vocês deixaram aqui pra mim nos vídeos do Olá Porto de Galinhas. Mais uma vez eu agradeço a vocês. Lembrando que se vocês quiserem informações sobre passeios, se vocês quiserem que eu ajude vocês a montar um roteiro bacana pro tempo que vocês vão ficar aqui em Porto de Galinhas, clica no primeiro link da descrição desse vídeo e venha falar comigo no WhatsApp que eu mesmo ajudo vocês a programar aí a sua viagem aqui pra Porto de Galinhas. Show de bola? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações pra continuar recebendo os vídeos aqui do nosso canal. Valeu e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!